Bom pessoal, separando esse pedacinho da live aqui, acabou de sair o update no PC da máscara do Revenant, atualização 23.8.0, entre muitas coisas aqui eu vou falar rapidamente sobre o que saiu e futuramente a gente vai abordar assunto por assunto, tá? Mas, e pode ter um hotfix aqui que teve já um pequeno erro durante esse update, eles já estão de olho e vão conservar o próximo hotfix, tá? Mas os grandes destaques aqui, tem três grandes destaques, né? Nedja, com o pacote deluxe aqui do Imperium e também o rework do Nedja, tá? Alguns ajustes no Revenant e também algumas mudanças com relação ao farm de Oxium, tá? Então, vamos tratar aí por cima, primeiro o que vem nessa coleção do Nedja, certo? É uma skin deluxe pra ele, um elmo, uma cendana e uma skin de adaga, tá? Eu tô com a página do fórum oficial aqui aberta, então por isso que eu tô olhando pro lado, beleza? Bom, então vamos pegar aqui o Nedja, certo? E deixa eu pegar uma adaga também Tirar essas armas do caminho E olhar aqui A skin pura, primeiro, né? Aqui, ó Imperium Tá aqui nas cores Padrão Certo? Capacete, skin deluxe Bonita Ok? Vamos ver a cendana É, a cendana ela dá no Nedja, tipo Ela até tentou dar uma Uma complementada, tá vendo que ainda dá pra ver certinho aqui os olhos Tudo mais, ela meio que tá encaixada aqui Parece que pra essa skin Ainda funciona Eu só preciso ver se a boca tá mexendo como que... Ó, o Hotfix vindo aqui, tá vendo? Assim como eu falei, teria mesmo Um Hotfix porque Com a informação do chat aqui do Anjetrox A Rebeca comentou que acidentalmente eles reduziram a energia do Revenant E não era essa a ideia, tá? Então, essa daqui é a skin Então, essa daqui é a skin Deluxe do Nedja Agora muito mais imponente, né? Nas cores tradicionais dela Ok? Deixa eu pôr agora no meu Loadout Com as cores do meu Powerframe E aqui acontece, né? Muita cendana vai bugar Essa vai ser uma skin que Teremos que usar A cendana padrão mesmo E até algumas armaduras aqui Eu tenho meio de kibu Porque essa proteção de joelho aqui Com esse movimento da coxa Tá meio esquisito, né? Mas tudo bem Bom Deixa eu dar uma olhada na adaga Vamos ver primeiro na cor padrão Aqui Teng É o nome da skin da adaga E deixa eu ver agora nas cores Pintadas aqui Beleza Certo Vamos ver o preço no mercado Dessa skin E já termina o assunto Do pacote De aparência aqui Do Nedja Ok? Então tá aqui, ó A coleção toda Sai por 225 platinas Então Sexta-feira Durante a nossa live stream Faremos aí o sorteio Ao final da devstream Ao final da transmissão Da devstream Na nossa live Na Twitch A gente vai fazer o sorteio De um pacote aqui Que inclui A skin do Nedja A cendana do Nedja E também A skin de adaga Beleza? Pra galera do PC Que é onde tem a plataforma Disponível no momento Ok? Então tá aí o preço dela Só a skin do Nedja Sai por 150 É isso, vem? É Mas aqui é só a skin Deve ter um preço Separado para a cendana E para a skin da adaga Ok? A gente vai fazer o sorteio Do pacote Completo Falando um pouco Enquanto tá rolando O hotfix ali Antes da gente Botar a prova No teste mesmo As mudanças Nas habilidades Do Nedja Passível Continua a mesma Aqui tá deslizando Firmeza Firewalk agora Não é mais uma skill De canalização Firewalk passa a ser Uma skill De duração do poder E ele tem uma animação De um salto Beleza? Quando a gente usa Dá pra ver claramente Isso não interrompe o movimento O Blazing Chakran Também teve uma mudança Agora a gente arremessa O Blazing Chakran E põe uma marcação Nos inimigos E eles ficam mais vulneráveis Esses inimigos Eles quando morrem Sob o efeito Do Blazing Chakran Eles deixam Orbs de vida Pra galera Ok? Dá pra gente carregar A habilidade E amplificar o dano Desse anel E a gente pode Ativar novamente Pra fazer o teleporte Ativando novamente Com a sua primeira habilidade Ativada Você vai causar Uma explosãozinha No lugar E aparentemente Aqui não tá Acho que no texto Mas eu vi aqui No fórum Que quando o inimigo Morre pelo marcado Ele deixa um orbe de vida Mas quando o inimigo É acertado Pelo Chakran Ele tem chance De dropar um globo De energia Se não me engano É isso? É isso aí Tá? Outra coisa É que Eles melhoraram O sistema de alvo Do Blazing Chakran Tá? O Halo Também teve Uma pequena alteraçãozinha Tá? Agora quando você Conjura a habilidade Essa habilidade Tem um período De invulnerabilidade Certo? Ela acumula dano E seria a vida De todas as habilidades De todas as habilidades Acho que de todas as habilidades Ele conjura mais rápido Além disso Não tem mais aquela animação Tão demorada Lá quando você Abaixava suas lanças manualmente Ela continua existindo E quando acaba o tempo Eu ainda vou testar isso Tô só lendo Quando acaba o tempo Do Warding Halo Além de você ter Aquela invulnerabilidade Tem uma pequena Explosão de calor Em área Tá? Pausando dano Nos inimigos próximos Tá? A gente vai ter um vídeo próprio Falando Sobre O Neja Ok? O Hewworks Isso aqui é só um overview Acabou de ter o Hotfix A gente vai aproveitar Pra fazer as atualizações Tudo Certo? Mudanças Mais mudanças Conforme eu falei Foi no Revenant Tá? O Neja Vai ter um vídeo próprio O Revenant Também vai ter outro Vídeo próprio Revenant Vai mexer no Revenant De novo Foram muitos ajustes Primeiro que a habilidade A energia dele Tá bugada aqui Ok? Mas vamos às mudanças Aqui Eles queriam deixar O Revenant De um jeito Que Os inimigos encantados Pelo seu Entroll Fossem úteis Tanto vivos Quanto mortos Mortos Tá? Mudanças A quantidade Continua sendo a mesma De controle Ok? A ideia é Quando vivos Os inimigos Sejam um Crown de Control Chamando a atenção Dos nossos inimigos Para eles E a diferença É que agora Quando os inimigos Morrem Aquele pilar de energia Ele vai gerar Alguns projetos Teleguiados Tipo dos Vonvalis Tipo da Fantasma Tá? E usando o Dense Macabre Nos pilares Também você Aumenta um pouco Mais seu dano Ok? A Mesmer Skin Passou a ser Recastável A gente vai poder Conjurar novamente Antes das cargas Acabarem Muito bom Beleza? O Rive Foi o que eu achei Que ficou mais legal O Rive Teve o custo Reduzido pela metade Tá? Quando você Usa o Rive Com a Mesmer Skin Ativada Nos seus inimigos Controlados Você recupera cargas Isso aí Vai deixar Esse bicho Difícil de matar Vai ser tenso E também Quando você Usa o Rive Com a Mesmer Skin Ativada Nos seus aliados Você gera Uma pequena proteção Nos seus aliados Ok? Essas foram As principais mudanças Não teve mudança Na Dense Macabre Tiveram Algumas pequenas mudanças De comportamento Em si Na inteligência artificial Ali De como funciona o agro Tá? Nos entrolls E alguns ajustezinhos Mesmo que eram bugs Anteriormente Tá? O Revenant Tá bem forte Acredito que esse hotfix Aqui tenha sido Para ajustar A quantidade de energia Por isso que eu já Nem vou partir Para esse vídeo Agora Tá? Então falamos do Neja Falamos desses Pequenos ajustes Do Revenant Ok? Agora vou falar Um pouquinho sobre Oxium Tá? É... Antes tinham algumas missões Que o pessoal mais usava Para Oxium Tipo Galaté e Netuno Né? O que a DF fez? Ela quer que o pessoal Consiga farmar mais Oxium De uma maneira Não tanto punitiva Tá? Então É... Os Ospreys Que são as navezinhas Lá que dropam Oxium Eles vão aparecer É... É... Eles vão passar a aparecer Também nas primeiras Cinco Waves É... De todas as missões De corpos Defesa e Interceptação Tá? Então eles vão Colocar para... Antes era muito baixo Ou não tinham Nessas primeiras Waves Tá? E eles aumentaram O... A ocorrência Desses inimigos De forma significativa Em todas as missões De interceptação E defesa É... Corpos De nível mais alto Tá? Então O farm de Oxium Foi facilitado Ok? É... Nós tivemos Mudanças também Em cargos de clã Ok? Valores de contribuição Então a tela de valor de contribuição Tópico Se vocês quiserem ver com detalhes Todas as mudanças Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo A gente se vê na próxima E tchau tchau pessoal Tchau! 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 Tchau!